A minha luz é passada para a cultura, é só o S. Ah, é só o S. A minha luz é passada para a cultura, é só o S. 7 da Cérebro Records para todo mundo, muito mais hipop menos rap, muito mais hipop e mais rap, muito mais hipop e tudo mais. O meu propósito é fazer música e causar mudança, eu esface de minhas as palavras do Keita Mayan, da medida que cresço vejo que não existe ser original e ganha-se mais como artista, não fazer igual, passos descalços tenho dado entre espinhos, mas não desisto porque sei que sigo o melhor caminho. As namoradas não acreditavam que isso daria em algo e ao show o CFK e hoje algumas ainda enviam SMS. A pergunta é se eu me inspirei nelas para gravar o SMS. CFK ou fulano, quem é melhor? SOS, minha luz é para salvar a cultura. SOS. Fulala é é a forma que nós fazemos quando funciona nossas alíis. Fulala é é a dessa da rua. Ayo Richelli está na casa Gio. Eumenheim está na casa Gio. Ayo Richelli está na casa Gio. Longe de heresias, livres de idolatrias Hey yo, caiu na reala, rapas da fantasia Vou e volto como um pêndulo, sempre com um novo método Pensam com o som inétodo, um poeta de renascimento Do tempo de Luís Camões, certo que eu vim depois E os rapas que hoje me vejam, de certo que mito a nós Seu poliglota, nunca foi por dinheiro Se for beef, we can't handle the battle, o banho inteiro Sempre à frente do resto, se vão me verem no vosso presente Só me arranjando uma máquina do tempo Um pito com patos no rap, não guarda-patos Ok, 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 ok DJ Richelli tá na casa, yo DJ Richelli tá na casa, yo It's the whole thing, the movie man, yo Uh, uh, uh-huh Na, 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 na Uh, uh, uh DJ Richelli, yo DJ Richelli, yo Na, na, na Na, na, na Yeah, ok Enquanto essa maratona que chamam vida continuar a decorrer Me recuso a olhar para trás, pior para de correr Nem a meio do caminho, sei que há muito a percorrer Parasitas me criticam, apenas por correr Por correr na literatura, por correr no rap Porque em vez de ir para a rua, eu procurei no rap Um sentido novo à dinâmica da minha vida De optar pela parte dos jovens que o chamam perdida De preferir optar por almas não vão palavras escritas Tu precisa do encuentro, o rapper, o disco Ayo, ayo, DJ Richelli tá na casa, yo But I'm gonna say on Vancouver Gerald promises Technology requests Barajurs Shoredout music Surreal to losohiphop Shoredout cerebro, record Shoredout angolo, hip hop, shark I'm Gavey ShoredoutがivDER 爆 nacional Terror lírico Intrínseco Contido verídico Poeta que além da boca Declama versos com espíritu Perito em penetrar nos sistemas auditivos Com levesse em suavidade, mas com versos agressivos Um rap nutritivo, do rap desnutrido Toma de 6 bars, alimenta o sistema digestivo Sou incrível, alaveado que completa livros Minhas letras são a utopia que o sonho é externo dos arquivos Boeta que o Pipo clama, não reclama Um erro de arbitragem tem dado 15 minutos de fama Obrigado por assistir